Pessoal, vamos lá então, continuar estudando aí o reino animal e estudando os cordados. Então, nós estamos passando aí pelos filos do reino animal, já vimos políferos, quindades, platonites, hematomites, moços, aderites, arctófodes e equinodermas, que são os grupos considerados invertebrados. E agora nós estamos nos cordados, lembrando que os cordados são formados pelos protocordados, que são animais mais simples, né, que vão ter as três características básicas de cordados, ainda de uma forma bem primitiva, que é a notocorda, o tubo nervoso dorsal e as fendas branquiais. E nós temos os vertebrados, que é o foco da nossa aulinha de hoje, né. Nós já vimos os aguinatas, que são aqueles que não apresentam a mandíbula, anotéias, penteceiras. E o nosso foco, que é dentro desse grupo dos guinatas, que são os vertebrados mais complexos, né. E aí nós temos os cordates e os oceites, que são a super classe dos peixes. Já vimos os anfíbios e hoje nós vamos ver os réperes. E se você não lembra das características dos grupos anteriores, dá uma voltadinha e assista às videoaulas que já passaram. Então vamos lá, gente. Quem são esses réperes, né? Os réperes, eles são animais que se dividem em três grandes grupos. Os quelônios, que são formados pelas tartarugas, jabutis, cágados, o tracajá, né. São esses grupos aqui, quelônios. Olha que gracinha, gente. Os esclamatas, também chamados de escamados, que são formados pelas serpentes, cobras e pelos lagartos, iguanas, camaleão, pelas lagartixas. Essa foto aqui é lá do Iep, gente. E temos também os crocodianos, que são formados pelos crocodilos e pelos jacarets. E aí, o que esses bichos têm em comum, né? Bom, quando a gente falar de réptil, eu quero que acendam a luzinha na cabeça de vocês e vocês lembrem da conquista do ambiente terrestre. Falou em réptil, é isso que vocês precisam lembrar. Conquista do ambiente terrestre. Porque eu lembro que eu falei pra vocês, já venho falando em todas as videoaulas, que o nosso foco na biologia, quando a gente estuda esses grupos, é estudar o ambiente evolutivo, né? Então, a gente estuda a biologia com o ambiente da biologia evolutiva. Então, vocês precisam pensar, né? Falou em réptil, vocês vão lembrar de um animal que conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Porque eu vou lembrar um pouquinho dos anfíbios. Os anfíbios são aquele grupo de animais que são na transição do ambiente aquático e do ambiente terrestre. Então, eles são animais terrestres, eles vivem na água, no entanto... Perdão, eles vivem na terra, no entanto, eles dependem da água por uma série de fatores. Então, apesar de eles viverem na terra, eles dependem da água. Por que eles têm a pele muito fina, que eles fazem inspiração cutânea, apesar de eles terem pulmão, fazem inspiração cutânea. Então, tem a pele muito fina, depende da umidade da água. O seu desenvolvimento é indireto, então a larva, ela vive na água, a larva respira por meio de brancas, a fecundação, ela é externa, então óbvio que os macros aí vão se encontrar na água. O ovo é um ovo muito delicado, um ovo muito fino, ele não tem cárter, ele desidrata. Então, uma série de motivos aí que faz com que os anfíbios serem de dependência do ambiente aquático. Já os répteis, não. Os répteis é o marco da conquista definitiva do ambiente terrestre. E aí, veja que quando a gente fala das características daqueles grupos, nós temos algumas características que eu grifei para vocês, eu destaquei, né? Que são as características que vão fazer com que esse animal, eles sejam completamente independentes da água, tá? Então, são as características que vai levantar aí, né? A lanterninha e a luzinha na cabeça de vocês, que são aquelas focadas na conquista do ambiente terrestre. Vamos lá, então. Então, eles são vertebrados tipicamente terrestres. São tetrábulas, ou seja, apresentam quatro patas. Professora, mas e as serpentes das copas? Elas não têm patas porque elas perderam as patas ao longo do desenvolvimento evolutivo, né? Mas os seus ancestrais tinham e eram quatro. São animais heterotérmicos ainda, ou seja, eles não conseguem manter a temperatura do corpo. O corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente e a presença do ovo com casca. Então, surge pela primeira vez um ovo com casca. Esse ovo com casca, ele é um marco no desenvolvimento, ele é um marco na conquista do ambiente terrestre pelo fato de que essa casca vai proteger esse ovo e, consequentemente, o embrião da desidratação. Então, ele é um marco aí, né, para esses animais, um marco para esses animais terrestres. Em relação ao tipo de vida, eles vivem em ambientes terrestres secos, úmidos ou aquáticos. Se vocês verem, por exemplo, os jacarets, eles vivem na água, mas isso não significa que eles são dependentes da água como os anfíbios, é diferente. Eles vivem na água porque é um ambiente que eles vão melhor se desenvolver, né, que eles vão encontrar alimento, enfim, é um ambiente que é favorável para eles. Mas eles não dependem de viver nessa água, né, então eles não têm a pele fina e por isso eles têm que estar na água, eles não têm um ovo que desidrata, que é uma dação externa, não tem nada disso, né. Eles poderiam viver fora, mas eles vivem dentro por uma questão comportamental, ok? E eles não ocupam regiões polares, assim como os anfíbios também não. Por quê? Por causa dessa ectodermia, essa incapacidade de manter a temperatura do corpo constante. Então, como a temperatura deles varia de acordo com a temperatura ambiental, eles não conseguem viver em um ambiente, por exemplo, de 10 graus negativos. Não tem como, né, porque aí o corpo deles estaria numa temperatura tão fria, tão fria, que o metabolismo deles não iria funcionar. Então, em relação ao tegumento, quando eu falo tegumento eu falo cobertura do corpo do animal, a pele, né. Então, todas essas características da pele, elas são adaptações ao ambiente terrestre. Então, nós temos um aumento na queratina. A queratina, ela é uma proteína que vai fazer com que a pele fique grossa, né. Então, o marco importante nos répteis é essa pele grossa. A gente tem queratina, por exemplo, nas nossas unhas, no nosso cabelo, né. E essa queratina alta na pele é o marco dos répteis, porque agora eles não vão mais ter a pele fina, dependente de uma umidade, tá. A pele também, ela é muito seca. Então, vejam que ela não tem glândulas, né. Mas vejam aí a ausência de glândulas. E ela é uma pele impermeável. O que é impermeável? Não entra nada pela pele, não sai nada pela pele. Então, cuidado. O réptil não tem respiração cutânea, tá. Pela pele. Não tem como. A pele dele é muito, muito seca. Bom, em relação ao sistema digestório. É um sistema digestório completo, né. Então, ele vai ter um orifício pra entrar o alimento e um pra sair. Isso não é novidade, né. Isso aparece há bastante tempo. E ainda tem a presença da cloaca. Lembrando que a cloaca é aquele orifício que tá relacionado a vários sistemas. Sistema excretor, sistema digestório e sistema reprodutório. Então, é por lá que as excretas intergenadas saem, as fezes saem. E também é por lá que acontece a cópula, tá. Então, ele não vai ter anos. Não vai ter um sistema reprodutor próprio, né. É a presença da cloaca. Em relação à respiração, é a respiração pulmonar. Então, isso é um marco. Apesar de eles não serem os primeiros a apresentarem pulmões, né. Nós já tínhamos anfíbios com pulmões. Mas, todos vão apresentar pulmões. E o pulmão, ele vai ser a única forma de trocas gasosas. Então, não tem mais pele entrando aí pro meio, né. Outro tipo de respiração. É somente respiração pulmonar. Não tem respiração branquial, por exemplo. Em nenhum estágio de desenvolvimento. De nenhum réptil. Mesmo aqueles que vivem na água, por exemplo, tartarugas marinhas, né. Ainda assim, fazem respiração pulmonar, ok. Então, a respiração pulmonar, ela é um marco aí no desenvolvimento. E um marco na conquista do ambiente terrestre. Falando do sistema cardiovascular, né. Que é como ocorre a circulação do sangue. Vamos relembrar um pouquinho como que é o sistema cardiovascular dos peixes. Então, os peixes, eles vão apresentar duas cavidades no coração. Um ventrículo e um átrio. O sangue, ele sai por esse ventrículo. É um sangue venoso. Ou seja, um sangue pobre em oxigênio. Ele sai aqui do coração, pelo ventrículo. Vai pegar o oxigênio. Nas brânquias, no caso, tá. E aí, ele passa a ser um sangue oxigenado. Ou seja, um sangue arterial. Aí, ele vai pro corpo. Então, esse sangue, ele é levado pro corpo. No corpo, esse oxigênio, ele é distribuído. Até que ele volta a ser um sangue venoso. Porque o oxigênio foi ficando pelo caminho. Aí, ele retorna pro coração. Onde ele é novamente bombeado pras brânquias. E assim sucessivamente. É uma circulação do tipo simples. Porque é um único ciclo, né. Coração, branca, corpo, coração. Só isso. E ele é completo porque não existe mistura de sangue venoso e arterial no coração. Só passa sangue venoso. Já nos anfíbios, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma circulação dupla. Então, eu tenho um ciclo acontecendo aqui em cima. Que é chamado de circulação pulmonar. E um ciclo aqui. Que é a circulação sistêmica, né. O que é a circulação pulmonar? O sangue sai do coração. Lembrando que ele sempre sai pelo ventrículo, né. Então, ele sai do coração e vai pros pulmões. Ele sai venoso, né. Vai pros pulmões pra pegar o oxigênio. Pega o oxigênio e passa a ser um sangue arterial. Aí, ele volta pro átrio. Ou seja, volta pro coração. Do átrio, ele vai pro ventrículo. E do ventrículo, ele vai pro corpo. O que ele vai fazer no corpo? Vai levar esse oxigênio, ok. Então, leva o oxigênio pro corpo. E aí, esse oxigênio, ele vai ser distribuído no corpo. E aí, ele retorna aqui pro átrio, novamente. Onde ele vai de novo pro ventrículo. E do ventrículo, ele vai de novo pro pulmão. E assim sucessivamente. Então, é uma circulação dupla. Porque eu tenho duas circulações acontecendo aqui, né. A circulação pulmonar, que é coração, pulmão, coração. E a circulação sistêmica, que é do coração pro corpo e volta pro coração. Então, ela é dupla. E ela é incompleta. Porque existe mistura de sangue aqui no ventrículo, tá. Veja que aqui, de um átrio, sai o sangue venoso e vai pro ventrículo, que vai pro pulmão. E depois, do outro átrio, sai o sangue arterial, que vai pro ventrículo e vai pro corpo. Então, mistura esse sangue venoso e arterial, tá. Bom, e nos répteis? Gente, a circulação dos répteis, ela é muito, muito, muito semelhante à circulação dos anfíbios, tá. Então, na maioria dos répteis, nós temos ainda dois átrios e um ventrículo, ok. Então, quando a gente fala de circulação de anfíbio, a gente pode falar também da circulação dos répteis, tá. Que é muito, muito semelhante. Com exceção dos répteis crocodilianos. Os répteis crocodilianos, eles têm uma diferença. Eles vão apresentar o coração com dois átrios e dois ventrículos. Então, em vez deles terem um sistema circulatório que tem dois átrios e um ventrículo, os crocodilianos não. Eles têm dois átrios e dois ventrículos, ok. Professora, então quer dizer que é um sistema circulatório completo? Não, por quê? Porque esses dois ventrículos, eles não são completamente separados, tá. Eles ainda mantêm uma conexão entre eles. Essa conexão, ela permite que o sangue se misture, tá. Essa conexão, ela chama forame de paniza, aí só por curiosidade. E aí, o que que acontece? Ainda assim, existe mistura de sangue venoso e arterial no coração dos répteis, tá. E isso é até importante pra eles por uma questão comportamental, de manter a temperatura constante e tudo mais, ok. Então, o sistema circulatório de répteis é muito parecido com o de anfíbio, com exceção dos crocodilianos, que vão apresentar dois átrios e dois ventrículos. Mas esses dois ventrículos, eles não são completamente separados, tá. Eles ainda permanecem ligados. Em relação à excreção, eles excretam a filtragem do sangue, ela se dá por meio de rins, mas a substância ser excretada é o ácido úrico. Lembra que eu falei pra vocês que existem três substâncias? A amônia, a ureia e o ácido úrico? A amônia, ela é mais tóxica e, portanto, precisa de um ambiente aquático pra ser excretado, né. Porque ela precisa ser dissolvida e também o animal que excreta a amônia, ele precisa excretar muita água junto. A ureia, ela é o intermediário. Pra vocês terem uma ideia, a gente excreta a ureia, né. Então, a gente excreta, a nossa excreção, ela é líquida. A gente faz xixi líquido, não faz? Então, é líquido, mas assim, não é um... A gente não precisa, cada vez que a gente vai no banheiro fazer xixi, liberar um caminhão, né. Liberar 10 litros de água. A gente libera um pouquinho de água. Porque ela é a ureia, ela é o intermediário aí, né. E quem excreta ácido úrico, excreta pouquíssima água, mas pouquíssima mesmo. O ácido úrico, ele é pastoso. Ele não é líquido, né. Então, ele é pastoso porque vai ser excretado pouca, pouca, pouca água. Então, por isso que a gente fala que o ácido úrico, ele é uma conquista do ambiente terrestre. Porque o animal que excreta o ácido úrico, ele não vai perder água nessa excreção. Vai perder pouquinho só de água. Então, ele é uma vantagem adaptativa, tá. O sistema nervoso, ele vai ter um encéfalo, que é aquele conjunto cérebro, cerebelo e bulbo, mais desenvolvido que dos anfíbios. Veja que cada grupo, o encéfalo vai ficando mais desenvolvido, né. E nós temos a presença dos órgãos de Jacobson. Os órgãos de Jacobson estão ligados ao olfato desses animais. Ele tá muito relacionado com a serpente. Vocês já perceberam que a serpente, ela fica colocando a língua pra fora toda hora, né. Que a linguinha é na cobra. Então, isso porque ele fica pegando moléculas no ar e jogando pro céu da boca. Porque é ali que se localiza o órgão de Jacobson. E aí, ela consegue sentir o olfato, né. É dessa forma que eles sentem o cheiro. Olha que legal, né. Em relação à reprodução, são animais dióicos, ou seja, sexos separados, macho e fêmea. A fecundação, ela vai ser interna. Isso é uma característica importantíssima da conquista do ambiente terrestre. Porque o óvulo e o espermatozoide não vão mais se encontrar na água. Eles vão se encontrar dentro do corpo do animal. Então, isso é uma mega conquista do ambiente terrestre. Assim como o desenvolvimento direto. Então, a serpente já nasce serpentezinha. O jacaré já nasce o jacarezinho. A tartaruga já nasce a tartaruguinha, né. Então, não tem um estágio larval. Isso também é uma mega conquista do ambiente terrestre. O ovo, ele vai apresentar casca. Como eu já falei pra vocês, isso é uma característica importantíssima pra evitar desidratação. Então, o animal, ele não vai mais precisar ficar umedecendo o seu ovo, né. Muito pelo contrário. Muitos répteis enterram os seus ovos, inclusive, né. A maioria vai ser ovíparo. Não são todos, mas é a maioria, tá bom. Existem aqueles que ainda são vivíparos. Que é aquele que o filhote, né. O feto, ele vai se desenvolver dentro do corpo da mãe. Mas, se falou em répteis, vocês lembram de ovíparo. Que é a regra, tá. Vivíparo é a exceção. E nós temos um ovo, que é um ovo complexo. Que é um ovo com os chamados anexos embrionários. O que que seriam anexos embrionários? É tudo que tá anexado, ou seja, que tá junto ali com o embrião. E que vai possibilitar a sobrevivência desse embrião num ambiente terrestre. O que que seriam esses anexos embrionários? O saco vitelino, o âmnium, o córion e o alantoide. Então, vejam, ó. Que eu tenho um embriãozinho aqui. Que ele tá mais azulado, tá. Esses risquinhos cor-de-rosa são os vasos sanguíneos, tá bom. E aí, vejam que nesse embrião, eu tenho anexado aqui, ó. Ou seja, eu tenho ligado esse saco vitelino aqui, ó. Que é essa bolsa cheia de vitela. A gente já falou dela, né. Ela já aparecia em grupos anteriores. Por exemplo, nos peixes e nos anfíbios. Que vai nutrir esse embrião, né. Porque pense que nós, mamíferos, né. A fêmea, a mãe, ela passa pro feto os nutrientes necessários pra sua sobrevivência. Agora, e quem vive num ovo? Como é que faz, né? Como é que faz que tem esse saco vitelino aqui. Que é essa bolsa de nutrientes que vai nutrir o embrião. Até chegar o momento do nascimento, tá. Mas, não é só isso, né. Isso já aparecia em grupos anteriores. O que nós temos de grandes novidades aqui. É a presença de outras estruturas, ó. Por exemplo, o alantoide. Aqui. Que é essa outra bolsa que, vejam, tá ligada com o embrião, tá. O alantoide, ele tem a principal função de armazenar as excretas nitrogenadas do embrião, tá. Porque o embrião vai continuar excretando dentro do ovo. E aí, essa excreta, ela precisa ser armazenada em algum lugar. Porque ela não vai conseguir sair pela casca, né. E ela também não pode ficar ali misturada com o embrião. Porque apesar de excretar ácido úrico, ainda assim, é um pouquinho tóxico. Não é pouco, mas é um pouquinho, né. E aí, esse alantoide, ele vai armazenar as excretas nitrogenadas do embrião. E também, ele tá anexado ao intestino, tá. Do embrião. E ele também vai atuar nas trocas gasosas, ok. Desse embrião. Nós temos também o córeo. O córeo tá aqui, ó. Bem aqui, ok. O córeo, gente. Que é essa que tá em preto. Aqui, ó. Ele também vai atuar nas trocas gasosas do embrião, ok. Então, ele é uma estrutura adaptativa pra trocas gasosas. Ele que vai realizar. E nós temos também o ómnium, né. O ómnium, ele é essa estrutura aqui, ó. Que tá em azulzinha, essa bolsinha. Vocês já ouviram falar de bolsa amniótica? Que é aquela bolsa cheia de água, né. É isso. O ómnium é isso, tá. Ela protege contra a desidratação. Então, o embrião, ele vai ficar dentro de uma bolsa de água. Que é o ómnium. Que vai proteger esse animal contra a desidratação, contra a dessecação do ambiente terrestre, ok. E, além disso, também protege contra impactos. Impactos mecânicos também, né. Porrada, né. Porque a água, ela vai minimizar esse impacto. Ela vai fazer com que esse impacto seja menos sentido por esse embrião que tá em estágio de desenvolvimento, ok. Então, pessoal, saco vitamino, alantoide, amnion e córion são as estruturas do... Ah, e a casca, né. A própria casca são as estruturas de um ovo que fazem com que esse ovo, ele seja um ovo adaptado ao ambiente terrestre, ok. E isso é muito, muito importante. Como eu falei pra vocês, falou de réptils, tem que acender na cabeça conquista do ambiente terrestre. E, claro, que um tema tão importante como esse, né, não deixaria de ter uma bela canção pra vocês lembrarem. Todo réptil tá feliz, tá feliz, seu embrião quer excretar, excretar, no alantoide ele quis, no alantoide ele quis. O alantoide ele quis, o alantoide ele quis, assim do armazenar, palmas pro fóreo, saldando o amnion. Oloco, catfica, curva e termino ia precisar, dele não ia precisar. Oloco, catfica, curva e termino ele conseguiu, na evolução, fez interna sua fecundação. Ele conseguiu, na evolução, conquistou, conquistou a terra, então. Estou ficando profissional, né, galera? Vamos lá, então. Considerações evolutivas. Se gostaram, volta o vídeo, assiste de novo, dá uma curtida aí, virando youtuber também. Dá um like aí, um joinha, se vocês gostaram. Vamos lá, gente. Considerações evolutivas, então. A fecundação interna, o ovo com casca, tegumento impermeável, ácido úrico e as linhagens dos répteis primitivos, né? Os répteis primitivos, eles deram origens aos dinossauros, eles deram origens às aves, eles deram origens aos mamíferos e deram origens aos répteis atuais, tá? Então, nós, mamíferos, somos descendentes dos répteis primitivos. Claro que nós, nós não, né? Nós somos descendentes de mamíferos primitivos, mas os mamíferos primitivos descenderam dos répteis primitivos. Beleza? Vamos lá, então, que essa animou, hein, gente? Vamos lá para os exercícios, então. O aparecimento de ovos com casca foi uma evolução adaptativa dos répteis para a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos cordados. Vocês estão vendo como fala de conquista de ambiente terrestre? Além do ovo com casca, há outras adaptações que permitiram que os répteis pudessem sobreviver no ambiente terrestre quando comparadas com as adaptações dos anfíbios. Portanto, há adaptações que surgem nos anfíbios e permanecem nos répteis e há adaptações que têm sua origem pela primeira vez nesse grupo. Sobre as características adaptativas associadas à conquista do ambiente terrestre que surgiram pela primeira vez nos répteis, considere as afirmativas a seguir. Então, ele está falando assim, olha, tem adaptações ao ambiente terrestre que surgiram nos anfíbios e tem aquelas que surgiram pela primeira vez nos répteis, né? Então, vamos lá. Ele quer saber quais surgiram pela primeira vez nos répteis. Vamos ver. Pernas locomotoras e respiração pulmonar? Não, isso já surgiu nos anfíbios, né? Dois, ectotermia, ou seja, a incapacidade de manter a temperatura do corpo constante. E dupla circulação? Não, ectotermia surge nos peixes, né? Tem nos peixes. E dupla circulação, que é a circulação dupla, né? Que é coração, pulmão, coração, coração, corpo, coração. Isso surge nos anfíbios. Queratinização da pele e ácido úrico como excreta nitrogenada. Opa! Tum, 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 sim! Ovo amniota, ou seja, com o amnium, né? E desenvolvimento direto. Tum, tum, sim! Então, queratinização da pele, ácido úrico, o ovo, né? O ovo amniota, que é esse ovo mais completo. E desenvolvimento direto. Sim, são essas alternativas que mostram as conquistas, né? Algumas das conquistas ao ambiente terrestre. E que são exclusivas de répteis. Exclusivas não, né? Surgiram pela primeira vez nos répteis, ok? Portanto, somente as afirmativas 3 e 4. Alternativa C, de coração. E essas características, elas vão se manter. Algumas delas vão se manter no próximo grupo, tá? Que são as aves. Mas elas surgem pela primeira vez nos répteis. Os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre foram os... Os, os... Definitivamente foram os répteis. Que possuem... Possuem o quê? Então, répteis, nós temos a alternativa D e E, né? Que possuem ovo com casco impermeável. Que possuem fertilização externa. Fertilização externa, não. A fecundação, ela é interna. Que possuem ovo com casca impermeável. A alternativa D. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Pra mim foi muito legal estar aqui com vocês. Um beijo. Até a próxima aula de aves, hein? Não esqueçam. Assistam a próxima aula de aves. Beijo. Tchau, tchau.